Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! É terça-feira, né? São mais ou menos faltando dois minutos para as sete horas da manhã e desde aquele dia que eu fiz aquele vídeo mostrando para vocês que eu estava fazendo muda das minhas violetas e plantando também as folhinhas, eu não molhei elas, tá bom? Teve muitas, muitas perguntas lá, né? Que o pessoal deixou Como que eu molho? Quando que eu vou molhar? Pessoal, é a primeira vez que eu vou molhar elas depois que eu fiz aquele vídeo, tá bom? Para vocês, eu vou molhar ela agora e vou molhar ela... Depois que eu molhar ela agora, eu vou demorar mais ou menos um mês e pouco para molhar de novo, tá? Eu vou fazer igual eu fazia antigamente, tá bom? Eu vou jogar água nelas todinha, tá? Para ver o que vai acontecer Porque lá em São Paulo, eu cultivava minhas violetas Eu molhava elas normalmente e elas iam para frente, tá? Se vocês forem aí procurar vídeo meu mais de violetas, vocês vão ver como que eu molhava e como que eu tinha um sucesso com elas, tá? Aqui é cultivar violetas sem frescura, tá bom? Então, eu vou molhar elas agora Não se assuste, não se espante, tá? Se morrer, eu a mostro para vocês Se não apodrecer nenhuma folhinha, mostro do mesmo jeito Lembrando, no meio delas ali, ó, tem uma florida As floridas, eu deixo separada porque eu não molho a flor, tá bom? Porque se você molhar a flor de qualquer espécie de planta que você tem Pode durar muito menos, tá bom? Então, vamos lá Vamos molhar a menina Olha aqui, ó Começando pelas folhas, olha lá Vou fazer assim, ó O solzinho tá bom O dia hoje tá lindo Eu tomei a trêmula, gente, hoje, tá? Vou fazer esse vídeo, ó Águinha Chuvinha nelas Vocês vão falar É, Elza, você tá louca Não é assim que molha Eu faço assim Se tiver que dar certo, deu Tá bom? Vamos lá Será que o foco tá bom aí? Porque esse meu celular, às vezes, ele olha só pela misericórdia Bom, as folhinhas já estão todas molhadinhas Estão vendo, ó Agora vamos molhar a violeta, ó Vamos encher o bagulhinho aqui Vamos encher aqui, ó Isso aí, gente Olha Vamos molhar agora as meninas Vamos com calma, né? Porque elas são menininhas E nós não podemos jogar água com tanta força Ó Molhei Olha Essa aqui, se não for pra frente Ela já tá meia mais pra lá do que pra cá Então Não me preocupo muito Tá bom? Se ela Apodrecer o meinho dela Como ela já tá querendo ali Eu aproveito as folhas Certo? Não Lembrando Não é preciso você fazer com a sua, tá? Desse jeito que eu tô fazendo aqui, não Tá bom? Eu faço isso porque é minha Né? Eu não aconselho ninguém a fazer assim As pessoas acham que tudo nessa vida é errado, né? Acham que tá errado eu fazendo assim Aí, se você achar que tá errado eu fazendo assim Não faça com a sua, tá bom? Tudo meu é sem frescura aqui, ó Tudo que eu faço na minha casa é sem frescura Tá? Aí você vai dizer assim Elas, não é frescura É pra não matar as bichinhas Não Que morre quando tem que morrer, gente Tudo nessa vida é assim Né? Tudo nessa vida é passageiro Tá bom? Então vamos lá Coloquei ela em cima dessa mesinha Que fica na minha varanda aqui Que eu vou preparar um lugar pra ela Pra elas Uma partilheira pra colocar só violeta Gruxenia Essas plantinhas mimosas, né? É Aí eu Eu mostro pra vocês o lugar que ela vai ficar Porque eu tô rebocando a minha casa por fora Tô rebocando a minha cozinha de lenha Né? Aí eu mostro pra vocês como vai ficar tudo Tá vendo? Lembrando Vou demorar Um mês Um mês e pouco Pra molhar essas meninas aqui, ó Tá? Não é sempre não Eu nem sei o dia do mês Que dia é hoje, Paulo? Hã? Ah, tá, gente Hoje é dia primeiro Dia primeiro de fevereiro, tá bom? Quando eu for molhar ela de novo Vocês vejam aí a data Pra vocês verem que eu não estou falando leirinha, né? Besteirinha Olha, essa daqui, ó Ela tem flor Como vocês estão vendo Então Eu não vou jogar nas flores dela Vou jogar somente nas folhas, ó Tá vendo? Eu não vou molhar as florzinhas E essa É aquela florzinha que parece Umas rosas, sabe? Ela tem as pétalazinha Olha, deixa eu mostrar pra vocês, ó Que bonitinha Aquele dia que eu fiz o vídeo Elas não estavam abertas Né? Mas olha só Vou focar aqui, ó Pra vocês verem que elas É como se fosse uma rosa Ela tem um monte de pétalaz, ó Essa é diferente Tá? Ela é bem diferente, ó Tá vendo? E É isso aí Agora eu vou convidar vocês Para estar indo lá no orquidário comigo Tá bom? Então, pessoal Já estou aqui, ó No orquidário Depois de bastante chuva Essas meninas Ficaram muito felizes, né? Olha aqui, gente A A minha vanda Branca Toda Trabalhadinha as flores Olha o tamanho dessa flor Observa pra você ver Parece que tem um bonequinho, gente Aqui dentro, ó Deixa eu explicar pra vocês Ó Não parece que é um bichinho? Olha que bonitinho Olha aqui Eu vim adquirir ela É Ontem Pra minha coleção Que eu não tenho essa cor, tá bom? E Vou descer assim, ó Pra vocês Estarem vendo Desce mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho As raízes Tá? É lembrando a vocês Que Eu já fiz Aquele segredinho lá, né? O cortinho Pra poder ela vir Muda Tá? Pra ela aparecer Com bastante mudas Querem saber Quanto que eu paguei Nessa menina? Não tem problema não Mostro Pra quando eu fizer A oferta de orquídeas Vocês poderem falar Assim, nossa Verdadeiramente As ofertas da Elza Estão incríveis Porque As orquídeas Gente, são caras Né? Caras mesmo Olha ali, ó Ó Esse foi o precinho Da garota Ó Esse foi o precinho dela Virando assim Deixa eu ver se tem o nome dela Tem o nome sim Mas aí eu não vou saber Nem falar pra vocês Peraí Deixa eu virar pra cá Ui O meu celular desfoca, tá? Ele é muito ruim Não, minha filha Não sacode tanto assim Não Aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Olha A identificação dela O nome dela é esse Eu não sei nem falar Viu? Nem vou tentar Essa é uma plaquinha Que veio com ela E aqui está a garota Linda e maravilhosa Eu vou cuidar muito bem dela Já cortei ali Os pés dela Já contei, né? Já contei as raízes Como eu mostrei pra vocês E já Corri Fiz o corte lá embaixo Pra ela começar a me dar muda Não é isso? Nós vamos trabalhar sempre nesse processo Toda molhadinha Molhei Raiz muito bonitinha Já acabei de molhar a menina A raiz Tá bom? É Agora Eu vou mostrar pra vocês As minhas vandas que estão com muda Olha, gente Essa daqui Isso aqui Eu não sei se eu mostrei em vídeo Eu postei lá no No chat Chart Charts Não sei falar essas coisas Assim chique, não Postei Olha a cor Que linda É Vamos lá Essa daqui, ó Tem uma muda Maravilhosa Tá vendo? Mas eu não posso destacar Porque ainda não tem raiz Tá? Ó Quando começar a encher de raiz Eu corro e deixo ela disponível pra vocês Tá bom? Aqui, ó Essa daqui É bem amarelinha essa vanda Só que ela tá vindo ali Eu não sei Ela vai abrir Acho que uma flor só E tá toda tortinha A bichinha, né? Ai, mosquito mordendo Aqui, gente Olha Que maravilha de raiz Viu? Cortei ela também Mas olha aqui Ó Lembra que eu mostrei pra vocês Achando que era uma arte floral? É nada É uma muda Olha aqui Logo, logo Tô cheio de muda aqui, né? Vamos lá Mais um pouquinho Pra o vídeo não ficar tão grande Essa aqui também, ó Eu cortei Essa é uma vanda Rara, tá, gente? Essa vanda Eu não vejo ela em lugar nenhum A floração Essa vanda aqui Não encontro ela em lugar nenhum, tá? E não vejo ela Eu já mostrei pra vocês a flor dela Olha o monte de raiz Que ela tem Tudo hidratada Todos estão bem hidratada, né? Porque choveu muito, 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 muito Né? E olha lá Cortei, tá vendo? Separei ela mesmo, ó Ai Ela está... Gente, eu faço isso Porque aqui tem lama, sabe? Ó Cadê? Tá dando pra vocês verem? Ó, separei isso aqui, ó Tá vendo, ó? Ei, celular Me ajuda Vou fazer assim Pra vocês verem a separação Olha lá Tá vendo? Ela está separada Chega que está virada E essa daqui Olha lá em cima Muda Olha aqui embaixo Peraí Que eu vou mostrar pra vocês Olha aqui embaixo O tanto de muda que ela tem aqui Eu queria saber quantas mudas ela tem aqui Peraí Tá? Vamos lá Ó Uma Duas Três Ela está com três mudas Tá? Ali, ó Tá vendo? Vou pendurar ela aqui de novo E essa daqui, ó Eu vou estar fazendo outro vídeo Pra esse não ficar tão grande Que eu vou lavar ela Tá? Vou dar um banho nela Vou passar uma escovinha Olha como ela está Ela está cheia de lodinho Senão ela não consegue fazer a fotossíntese Né? E acaba doentinha Eu vou dar um banho nela Mas eu mostro pra vocês Como que eu vou lavar ela Tá bom? É isso aí, meu povo Olha lá Depois que eu cuidei do fungo Que ela pegou Ela está crescendo Tá vendo? E isso aí É isso aí O vídeo de hoje foi desse jeito Espero que vocês gostaram Um beijo e tchau Tchau Tchau